A batida aconteceu entre um Corsa de cor prata e uma moto. Segundo informações apuradas no local, a moto seguia sentido a cidade de Santa Rita de Minas, quando o condutor do carro entrou na rodovia colidindo com a moto. Assim que aconteceu a batida, houve a explosão. Lucas Vinícius Vieira, de 23 anos, conduzia a moto e teve fratura no braço direito. Já no carro, estava o condutor Arnaldo Aquino de Andrade, de 61 anos, que não se feriu. O corpo de bombeiros militar de Caratinga foi acionado e compareceu rapidamente no local. De imediato, controlaram as chamas e prestaram os primeiros socorros à vítima. A PRF controlou o fluxo dos carros. Somos acionados por um acidente envolvendo um veículo automotor e uma motocicleta. Aí as ligações também nos falaram que estavam em chamas os veículos. Ao chegarmos no local, havia uma vítima consciente, orientada. Foi feita a imobilização do membro superior direito, o que estava com suspeita de fratura, e foi conduzido para o hospital. Ao mesmo tempo, a gente combateu o incêndio. Os dois veículos estavam em chama. Combatemos o incêndio com a aplicação de água do nosso veículo autobomba. Quando chegamos no local, o incêndio havia sido combatido pelos bombeiros. Nós só fizemos aqui a sinalização do local e coleta de dados para a posterior confecção da ocorrência. Testemunhas falaram que apenas ouviram o barulho da batida e em seguida uma explosão. A cena chamou a atenção de populares e motoristas que passavam no momento. A perícia irá analisar o motivo da explosão. As chamas danificaram completamente os dois veículos, dificultando a identificação de onde teria iniciado as chamas. No momento que eu cheguei, estava no barzinho ali, cheguei e só escutei a explosão. No momento o rapaz já estava caído, o carro estava em chamas, socorriu, ajudei socorrer, ele tirei do local.